Música Conseguimos ter uma visão geral sobre o assunto acessibilidade, mas melhor que isso são as tecnologias assistivas, que permitem que as pessoas com deficiência usufruam da acessibilidade. Rick nos conta agora, neste bloco, como é essa questão da assistividade. Acompanhem comigo. Cada pessoa sendo deficiente perante a lei ou não, todos nós temos alguma deficiência. A gente até costuma brincar, um é mais alto, outro é mais baixo, outro é mais curto, outro é mais magro, outro é careca, o outro não é. E a própria questão da visão, se a gente precisa usar uma lente ou um óculos, a gente tem uma determinada deficiência visual. E obviamente que a acessibilidade, eu diria que é o início desse novo olhar. Porque se eu passo a entender que eu preciso promover acessibilidade, se eu começo a mudar o meu olhar sobre esse aspecto. Sim, com certeza. Mas nós temos um termo novo, digo novo porque agora que ele começou a ser aplicado, que chama-se assistividade. O que seria a assistividade? A gente parte para o desenvolvimento de tecnologia assistiva. A acessibilidade, ela é muito lembrada na questão da acessibilidade arquitetônica. Mas o que seria a tecnologia assistiva? O que seria a assistividade? A assistividade funciona da seguinte forma, eu opero um computador. Eu estou sentado numa cadeira de rodas e você está sentado numa cadeira comum. Se a gente pegar, tirar, desmontar esse estúdio aqui e me colocar em frente a um computador, operando o computador, e você do lado, do meu lado, operando o outro computador, se uma pessoa tem um balcão na nossa frente, se a pessoa nos ver do outro lado, ela não vai saber que eu uso uma cadeira de rodas. Não vai saber que eu uso uma cadeira de rodas, que eu sou o cadeirante e que você é o andante, digamos assim. A pessoa não vai ver diferença alguma, porque realmente não existe diferença alguma. Agora, e se você colocar uma pessoa com deficiência visual? Sentada, do mesmo jeito que nós estamos na frente do computador, como ela irá operar aquele computador? Aí entra a questão da tecnologia assistiva ou da assistividade, que é você dar condições à pessoa com deficiência, seja ela qual for, seja a deficiência auditiva, seja a deficiência visual, seja a deficiência intelectual. Nós temos o Stephen Hawking, que ele hoje senta na cadeira de Newton, na Inglaterra, que é a cadeira da física, do pai da física praticamente, do pai da física moderna, que é Newton. E o Stephen Hawking, hoje, ele se comunica através do olho, porque ele não fala. Então, quem fala por ele é o computador. Ele graduou, ele pós-graduou, ele fez o mestrado, depois fez o doutorado. Ou seja, uma pessoa que hoje se comunica com outra somente através de um computador e através de uma tecnologia assistiva, porque se nós pegássemos o Stephen Hawking, hoje, e jogássemos ele cem anos atrás, ele não teria como se comunicar. Porque ele não teria esta ferramenta de assistividade, ele não teria essa tecnologia assistiva que nós temos hoje. Se você disser, ah, mas a pessoa com deficiência não tem capacidade, o que é isso? Como que eu posso dizer que uma pessoa com deficiência não tem a capacidade? Se você coloca essa pessoa com deficiência com uma tecnologia assistiva como essa, e o cara é totalmente capaz. Como dizer que essa pessoa não tem capacidade se ele tem essa capacidade? E a grande questão é, não é a falta de um membro ou de um dos sentidos que vai fazer o cérebro trabalhar diferente. Ou o cérebro ser deficiente também. Não é a falta do membro que vai fazer o cérebro evoluir ou adquirir conhecimento de poder ser uma pessoa destacada no ramo de atividade que atua pela simples falta do membro. Ou a falta de um dos sentidos, ou a visão, ou a audição. A deficiência não está na pessoa com deficiência, e sim naquele que não tem a deficiência e que olha a deficiência de uma maneira distorcida. Com certeza. Olha, voltando ao exemplo das cadeiras do balcão e do escritório. Vamos colocar nesse mesmo balcão. Você, que não tem deficiência alguma, eu que sou cadeirante, vou ficar atrás do balcão, vamos pegar um deficiente visual sem o óculos, porque quando ele coloca o óculos escuro, a pessoa pode até não perceber que ele é deficiente visual. Mas vamos colocar ele sem o óculos e vamos pegar o Stephen Hawking, que é uma pessoa que tem deficiência muscular progressiva, e vamos colocar nós quatro sentados, um do lado do outro. A pessoa que vai chegar para você, ah, tal, tudo bem, ele vai ver que você não é deficiente. O que vai chegar até mim, ah, tá, tudo bem. Quando ele chegar no balcão, que ele olhar, ele vai ver minha cadeira de roda. Então, depois daqui, ele vai ver que eu sou deficiente. Mas se você pegar o deficiente visual, na hora que ele olhar para o olho da pessoa, ele vai ver que aquela pessoa é deficiente visual. Aí ele vai dizer, opa, eu acho que aquele cara não vai me atender bem, porque ele é deficiente visual. Só que aquele deficiente visual, como eu falei, a questão da assistividade, da tecnologia assistiva, ele vai estar com um software no computador que interpreta os comandos deles por voz, ou seja, por o que for. E você vai poder fazer o atendimento daquela pessoa da mesma forma que você, que não tem deficiência alguma, eu que sou cadeirante, que a minha deficiência não me limita a esse ponto, ele vai atender da mesma forma. Por quê? Porque existe uma ferramenta chamada tecnologia assistiva que vai dar equidade. Equidade significa que nós vamos pegar uma pessoa que sem essa tecnologia assistiva, ela não conseguiria chegar no nosso padrão de operação de computador, digamos assim. Então você vai jogar um programa de computador que ele vai dar equidade, ele vai transformar essa pessoa que teria essa suposta deficiência em uma pessoa que vai poder ter a total funcionalidade que nós temos, que eu posso ter, sendo uma pessoa com deficiência cadeirante, mas enfim, eu posso operar o computador normalmente, ou você que não tem deficiência nenhuma e pode operar o computador normalmente. Então você tem um deficiente visual que ele está em equidade conosco, que ele está de igual para igual. Você tem um cara que tem a distrofia muscular progressiva, que não mexe os músculos, mas através daquele programa de computador, ele estando no mesmo balcão onde nós quatro estaremos sentados, ele vai estar em equidade conosco, porque através do software, da tecnologia assistiva, ele vai ter acesso ao computador e vai poder desenvolver a mesma coisa, a mesma função que nós poderíamos desenvolver. E uma outra questão interessante também é que hoje várias universidades têm desenvolvido essa tecnologia assistiva, seja para cegos ou para surdos ou para pessoas que têm uma deficiência física mais severa dos membros inferiores e superiores, e que isso tem, a gente percebe que tem aumentado essa busca por desenvolvimento dessas tecnologias justamente como forma de ir quebrando esses paradigmas de que se a pessoa tem deficiência ela não consegue ser produtiva e mostrando, e muito mais que isso, mostrando e provando que essa visão é completamente errada, porque a tecnologia assistiva, como você mesmo disse, ela coloca em igualdade de condições duas pessoas aparentemente diferentes, mas que conseguem produzir da mesma forma, porque a tecnologia é que vem e substitui ou supera aquela suposta deficiência. Com certeza. E, assim, esse programa ele vai para a web, até onde vocês me informaram. Eu queria que você, que nos assiste, você que é um desenvolvedor em TI, nós temos hoje muitos softwares pagos e são softwares em excelência, ou seja, são softwares que vão fazer essa equidade, vão dar essa igualdade de capacidade à pessoa com deficiência, mas alguns deles, os melhores, evidentes, são pagos. Então, você que faz uma faculdade de TI, você que desenvolve sistemas e quiser nos ajudar, quiser ajudar a assistividade, ao fomento de tecnologia assistiva, por favor, pense que você vai ajudar muita gente fazendo isso. E, detalhe, que seja um software, que seja um freeware, que seja tecnologia livre e gratuita. Ok. Eu conversei aqui com o Rick Vilar, que é escritor, blogueiro, profissional de TI e mobilizador para a causa da acessibilidade, e vamos aqui aproveitar e usar esse termo, da acessibilidade, para que as pessoas com deficiência possam cada vez mais estar em condições de igualdade com as outras pessoas e sejam valorizadas e respeitadas. Quero agradecer, Rick, a sua presença, deixo aberto para as suas palavras finais e gostaria de dizer que nós estamos aqui à sua disposição. Quando você quiser, será um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Eu queria deixar os meus contatos. Você pode digitar em qualquer buscador na internet Rick Vilar que é R-I-C-K-V-I-L-L-A-R e você vai encontrar todos os nossos contatos. R-I-C-K-V-I-L-A-R 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 R-I-C-V-I-L-A-R